Música 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 Pessoa começou, vamo Mapinha novo, mapinha novo, eu to tão feliz Que isso? Até eu faço o melhor Gente, corre Sandra, corre Sandronamo Pera gente, eu não sei Mas até eu faço o melhor Não, o louco é a discussão de builders Gente Tem um cara atrás de mim, tem um cara muito atrás de mim Alguém me ajuda, pelo amor do Sandronamo Pega essa TNT Gente, me ajuda Taca essa joca Taca esse jacu Gente, eu não to correndo Correu agora Piu Vem cá gente, vamo fugir Vamo fugir Não vão passar isso pra mim Não vão passar isso pra mim Sobe aqui Vitor Sobe aqui Vitor Olha aqui Vitor Onde vocês estão? Vitor Achei, achei Eu to dentro do topo da birimba Explodiu Explodiu Ai não, não Nossa Gente, que parkour legal é esse aqui Ai Eu comecei tão no sense no inicio ali Que eu to muito perdido Não sense Tem um cara de rocha aqui Galera Vem camuflado No negócio do TNT Eu acho que é genial Tipo, genial muito Onde vocês estão? Ah não, Vitão vai Vitão, sai daqui Não, Vitão Vitão Amizade, editor NÃO Come essa TNT Ai, ai Ah não Oh, Edith O cara da sua frente Você passou tudo pra mim? É que editor, né? Não Ah Meu Deus Oh, você passou pra mim, hein Oh, eu passei pra você Ah, não, não Eu só derrubo e o presente Dê da Sandra ali Que isso, a Sandra Neenberg Vem cá, vem cá Tem uns cara louco aqui, hein Ui, o cara da TNT tá aqui do lado Gente, pula pra baixo Vitão, você não tá mais com a TNT Não, não tá Que isso, teu Eu passei pro cara Explodiu Ai Teve uma explosão de sentimentos Eu passei pro cara Caramba Eu passei pro cara Oh Oh Peraí, gente, me ajuda Onde cês tão? Vitão, vem aqui Ai Hoje em dia Caí Gente, eu acho que o melhor plano é se esconder, hein Vamos se esconder Vitão, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Vamo junto, vamo junto Vinamão, onde cê tá? Corre Eu não sei, eu tô indo Corre Não, não tem ninguém Onde eu tô, onde eu tô, onde eu tô Onde eu tô, me ajuda Peraí, tem um cara da TNT Vem no spawn, vem no spawn Ah, não sei se o Vinamão não tem nem TNT Não, não sou eu Não sou eu Cê pode vir apertar Tab Não vai tá ali Sai daqui Vai pro spawn Vai pro spawn Vai pro spawn, tô indo lá Não, o spawn é aqui em cima Aquele grandão Tô aqui no spawn Tô aqui no spawn Tô no spawn Cadê o Vinamão? Vinamão, aqui Ai, você tem uma cabeça de Creeper Me assustou Vamo, vamo ficar junto O cara é vindo Gente, vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vamo, vamo fazer o Baku O cara é vindo O cara é vindo Tá um pau Estourou Tá, agora vocês saem de perto de mim Sai de perto de mim Sai de perto de mim Ou, vai ser o Vinamão, hein? Não vai ser Ui, que susto que eu levei Um cara aqui começou a... Não é Ui, tem um cara aqui do lado, gente Me ajuda Meu Deus, pra onde que eu vou? Eu não sei que direção eu tomo Que rumo eu tomo na minha vida Me ajuda aqui, Vitor Tem um cara que não tá deixando a gente subir Vem, me ajuda Eu tô nervoso Tem uma ficadinha Oi Gente, tem um cara Brindão Vindo atrás Não, mamãe Não, derruba ele Derruba ele Consegui entrar, consegui entrar Consegui entrar O Edito tá com a TNT, tá? Tô com a TNT mesmo? Ah Vem, me ajuda Docego Não! Cleopatra Pega essa bomba Oi Tiro-se o TARD PIRROU PIRROU Morro aí Morri Não Matei tudo junto Nossa E vamos, gente E vamos Por que que eu já começo correndo? Eu acho meio injusto Eu tô correndo Ah não, sou eu de novo, véi Sério? Gente Nossa Lagomaster aqui Nossa, agora ela teleporta todo mundo correndo pra todo lado Que isso? Eu tô safe Tô safe, peraí Safe é um sound Sai daqui Que cara da TNT? Ô, eu tô Eu tô zambrando os caras aqui Lindamente Não quero nem saber Gente, sobe na vinha Sobe na lugar Ai Ai Eu tô com medo Vinha, 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 vinha Vamo na vinha Vinha onde? Aquela vinha Aquela vinha Aquela vinha Aquela vinha, sabe gente? Tem que sobe aqui ó Eu tô aqui ó Tô aqui Eu vou me proteger Mas eu não consigo subir aí Porque eu tô muito nervoso Eu não consigo falar, tá ligado? Ahhhh Ih, morreu Caraca Não, olha a explosão Olha a explosão Vai explodir Tô subindo, gente Tô subindo Vai alguém me pegar aqui em cima Como você subiu aí? Nossa, que isso? Voou a cabeça Como você subiu aí? Gente, é tipo Vem aqui, vem Seguinho Vem, vem, vem Aqui ó, isso Pula ali, pula ali, Vitão Cadê o Vinamo? Ahhh Tô aqui, cadê? É, não sei Eu vi que a TNT cagou, né? Não, vai ali, vai ali Vai ali Onde? Aqui ó, boi Segue eu, segue eu Vem cá Eu também tô subindo E aí? Agora quem for Agora cagou Nossa, quem for vai derrar Vamos ficar juntos Se alguém for Se alguém for Se alguém for A gente morre junto Vamos morrer junto Pela amizade Pela amizade Aí empurra, né? Não, não, não Se eu for, eu vou ficar parado, hein? Se eu não for, também Eu também Eu também Quem for? Não é, gente Não é, gente Vamos testar a amizade Ô, louco, hein? Vamos testar a amizade Gente Não é teste de fidelidade aqui É teste de amizade Ah, não Mudou o problema aqui Ah, não Ó, eu sei que tem como subir mais, gente Olha aquele cara ali em cima Tá vendo ali? O que eu sou? O cara é o Homem-Aranha É o Peter Park Então Volta aqui Ah, não Subiu Ai, eu vou cair Ai, eu vou cair Eu Eu Tomo aqui o camarote, né? Tipo, a gente vê o pessoal sofrendo lá embaixo O primeiro camarote que eu vou na minha vida que é gratuito Gratuito Davi Biscoito Tem um cara que chama esse nome Davi Biscoito Como eu tivesse tido aí, gente O cara é uma pedra E o cara morreu Ih, ó Ih, hein? Eu vou ficar parado Fica parado Aceitar a morte Isso é isso aí Eu vou aceitar, hein? Eu vou aceitar, gente Por favor, não seja um TNTzinho Não seja nenhum de nós Não é ninguém Não é ninguém Ô, louco, hein? Ô Tá, ô Eita, quem caiu agora? Alguém caiu lá embaixo Ah, não Não Eita, o cara tá vindo Tem um maluco ali Maluco, beleza Maluco vende O cara quase veio aqui Gente, o cara quer vim aqui O cara quer vim aqui Aquele cara A gente não pode deixar Não, não Não agente, hein? Não agente O cara tá vindo aqui Não, o cara não sabe vim aqui O cara não sabe vim aqui Ai Vitor Volta pra cá É complicado pra vim aqui Ô, eu não sei o que a gente faz da vida Ô, louco, hein? Tá, ô De novo, o Speed tá aqui, gente O cara é viciadão, hein? Ó, o Speed Será que ele vai ganhar? Ô, galera Isso aqui é o nosso refúgio Vamos sempre se encontrar aqui, hein? Ô E de novo Ah, não Eu vou ficar aqui, hein, gente? Não importa Ô, eu vou ficar aqui, hein? Eu também vou ficar, hein? Não importa A gente não julga as pessoas Fala TNT Não, não Novo ditado Ai, de novo Ô, louco Ô, eu acho que quem fica unido Nunca será prejudicado pela força Ai Não Não Foi muito sem querer Foi sem querer Muito sem querer Vou mexer Não importa quem for Tá parado, hein? Ai, eu vi não pula lá embaixo Eu só quero ver o countdown da nossa morte Tem até um do mouse aqui Ai, não é Gente, que sorte Ô, louco A gente tá muito cagão Que isso A estratégia do Juntinho É? Ó, gente, a estratégia do Juntinho Eu não até falo Oh, my God Meu Deus Quero ver Tem um cara aqui embaixo Tem um cara aqui embaixo Sai chulé, sai chulé do nosso pé Ah, não Ai O cara não vai ser pego porque ele tá com redstone Pensa que eu queria o nome desse biscoito O que que eu ia comer? E existe, hein? Ah, não Onde vou? Não, eu sei que tinha um chips de sabor chulé, você lembra? Ah, sério? Não Eu nunca vi isso Sério? Olha lá, gente Como assim? Ah, não Era queijo Só que tinha cheiro de chulé Agora A gente vai pro meio, gente É agora que a gente vai morrer Ah Já tô pegando pra bater aqui Eu já tô Eu não sei Uai, corre Tô nervoso Nossa Nossa Tô nervoso, gente Me ajuda, senhor Ai Não Sai daqui Sai Não Não A gente ficou junto, hein Vamos morrer junto Vamos ficar todo mundo andando aí Eu vou ficar vivo aqui, fi Não souberta, fi Não Oito segundos Café chulepa Café chulepa Café chulepão Chulepão Não sei o que eu tô falando na minha vida Ah, explodi, explodi Ah, não Ah, morreu Ah, alguém morreu, hein Nossa, ninguém morreu comigo, o Vitão me traiu Alô, eu me traí Só que eu te passei a TNC Não, Vitão Você me traiu, Vitão Era pra gente morrer junto Ô Eu tô correndo, tô correndo Tô correndo Eu vou morrer agora porque Um Vitamina sozinho não fica sozinho Ah, não Exato Eu só sei que eu estou Aqui A Vitamina precisa do Lace Uau Que susto Daquele cara ali Gente, que susto O Edilson dói junto, hein O Edilson dói junto, hein Oi, Vitão Oi, Tim Oi, Vitão Ele caiu, Edil caiu, Edil caiu É porque eu sou Edilson Eu vou nessa veia aqui Eu vou nessa veia Ai, meu Deus Vai passar pra mim de novo Nossa, o Vitão não morreu Vitão, se for a gente, vamos Ô, se sobrar só nós dois no final Vamos morrer junto Pra ver o que acontece Vamos Nossa, vamos Vamos ver, vamos ver Com certeza eu vou morrer primeiro É porque você tem vitamina Peça pro Speed Passa pro Speed Passa pro Speed Passa pro Speed Ratatá 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 Vai, Tim Empoderação da Bulek Vou tá aí em suas mãos Pera aí Eu vou ficar passando pra ele Ah não, Edil Não, ele morreu Meu Deus O cara bugou, gente O cara é muito esperto O cara é esperto Você se matou, Edil Eu me matei Ah não Edil acabou o próprio túmulo Ah não O Edil ajudou o cara a bugar Não, Edil, você ajudou ele a bugar Não, não O cara é do mal Vitamina, Vitão Café e chuleta, hein Café e chuleta Vitamina Ô, esse Speed vai ganhar ainda É minha profecia Vai ganhar mesmo Porque eu sou ruim Vai do que? Isso, Vitam Corre, 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 Vitam Corre, Vitam Corre pela sua alma Corre que nem um carneiro Fugindo de um boi Tem quem vai colocar pressão Mas ele tá aí atrás Eu vou bugar ele Eu vou bugar ele Vai do que Café e chuleta Corre, pula Vai do que Café e chuleta Pula muro Vai do que Café e chuleta Pula muro Pula muro Pula muro Vai, passa, 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 Vitam Vai, vai, vai Vai, vai, vai Pula muro Não, nossa Galera comecei a tocar Corre Nossa Que isso, eu entrei dentro da parede gente Me ajuda Amigos ajudem Vinamo, tô indo atrás de você Tô indo Tô indo Tô só indo Oh, gente Esse mapa aqui Pra quem sabe É o azar que me perdura Tá, então se eu morrer Que foi, que foi, que foi Anastasia Posso dar uma danda, Dinho? Vai, qual? Comprei meu livro que tá no primeiro link da descrição Como assim? Aquela de pintar Da Moni? Ah, tá Ah, muito bom Vinam, eu tô atrás de você, tá? Ih, ih Corre, corre Entendeu o meu i agora Não Ih, ih, ih Que isso? Eu não passaria prestes a morrer Gente, me ajuda, eu não quero morrer Eu não quero morrer Eu não quero morrer Nossa, eu quase morri Gente, eu quase morri Eu quase morri muito Nossa, por que que os caras sempre vêm me procurar aqui, tipo, no final? Ah, não Pelo amor de Deus Pelo amor o quê? Tanta gente, cai logo eu Sério que eu não? Somos dois então, amigo Não, eu tô me empurrando da ladeira Tem uma Nazaré do Barranco aqui, gente Alguém me ajuda Não, não Fidei um mui Fidei um mui Peludo Peludo Ah, não Ah, não Todo mundo vai morrer junto aqui Tô nem aí Vamos lá Corre, não, Vitão Vem cá, Vitão Cadê você? Eu não quero ver muito isso Eu quero ver muito Não, sou eu Cadê o camarote? Não Tô vendo Não, tô vendo Que que é isso? Não, Vitão Não Ah, não Vocês querem comer fi na fuleira ali? Ah, não Ah, não Perdemos Ah, não Morremos Eu morrer junto, Vitão Meu abraço, Vitão Meu abraço é junto Meu abraço Eu quero morrer Não Morri Oh Ah, ao menos eu e Vitão Morremos junto Pela vitamina Ah, agora o Edinho Eu morrei também Eu tenho que morrer, né? Vai ser o significado Aí você vai nascer com a TNT, ó Não, não vou Não vou Não vou Não nascer Vou me esconder Eu ganho mais Tem um cara atrás de mim? Tem um cara atrás de mim? Não tem um cara atrás de mim, não Ele tem cara de... Ele tem cara de... De feno O que que eu faço? Tem um cara de fuleira Eu tenho um cara de que... Eu tenho um cara creeperzinho ali Oi, eu tenho cara de alguma coisa? Eu não sei se eu tenho cara de alguma coisa Você tem cara de Edinho Você tem cara de um Edson Nossa, eu conheço Já ouvi falar Oi, gente, me ajuda aqui Põe o canal no YouTube dele, seu inscrito Oi, o pessoal, agora fica de zóia em alguém Aí eu pula só Isso aí Ah, não Tô com medo de nascer com a TNT Por quê? Por que você tá com medozinho? Agora, um, dois, três e pum Ui, foi pro meio Jerusa Ai, com seis players Vai pro meio O Edinho não sai Ninguém vê ele É, fi É que tem que ter sebo nas canelas, né? Quando o Edinho não sai A gente sai com 10 TNT na gente Ui É, uns coto negro atrás Tudo grudado, né? Tipo, centopeia Ah, não Ah, não Ah, não, Edson Vai ficar aí mesmo, Edson Nossa, que lugar bom Fica aí Eu vou ficar aqui Eu caí aqui sem querer Eu vou ficar aqui mesmo Aqui ninguém me tira Arrasta o pé É Até você ir pro meio agora Né, eu vou pro meio Vou ter que arrastar o pé Ô, servidor Ô Ô, Deus Deus Virou Christian agora Né Ah, não, filho Só ele pode conversar com o Deus Tô bem... Ui Isso, bota Ele é quebra Tô saindo Ah, não Nooo... Ah, não Entendi Nossa, depois de um De um instante aqui De raciocínio O cara tem que ir atrás do Edson Ele tá aqui Corta pra mim Não, o cara não Corta pra mim Ah, cara Gente, o cara tá vindo atrás de mim? Ela caiu Não tá, vocês me assustou Ela caiu Ele tava subindo Será que ela tava vindo? Nossa, ainda bem que as minhas habilidades de esconde-esconde Conseguiram batalhar com ela Nossa, o Edinho falou igual ao anime agora A gente conseguiu Minhas habilidades Conseguiram Minhas habilidades estão todas unidas Vamos batalhar juntos Muito obrigado Vocês são demais Parem de bater em mim Eu vou vencer este jogo Corre, Edinho Ele sai Cê é morrer Cê é morrer Cê é morrer, Edinho Corre, Edinho Sandronomo Pio Corre Caronja Caronja Ah, não Todo mundo tem erros Pode ficar parado Ah, já era Ele pode ficar parado Ai, meu Deus Como eu amo esse mapa, gente Esse mapa aqui é meu irmão gêmeo Como eu tô se pro Gente, o nome desse mapa aqui é É meu apelido Edinho O nome do mapa é Mapinha da Fro Da Fro? Como você não Não é meu mapa, não Mapinha da Fro Ah, não Da Fro Da Floriza, né Da Floriza Só tem eu, o cara de feno, hein Pelo amor Pelo amor O cara de feno vem aqui Vamos trocar umas TNT Só passa 5 sons, hein Como assim? Eu quero ir lá embaixo Ele é da mãe Ele se jogou lá embaixo Só que Oi, hein Ah, não Esse cara é o quê? Que que ele tem? O que que ele tem no dedo? Que que ele tem no dedo? Gente, ele me empurrou Ô, louco Vai perder, Edinho Não vou, pelo poder de editor Joga TNT e pula Joga TNT e pula 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 Vou ganhar, gente Nossa Tô feliz, hein Tô feliz Caramba Começou, gente O pancadão aqui O pancadão Que isso? Nossa, me jogaram muito longe O que que eu falei? Eu não sei o que tá acontecendo Só sei o que eu tô correndo Pancadão Gente, vamos naquele lugar Vamos naquele lugar Vamos naquele lugar Tô indo lá Tchato, tchato, tchato Tô lá, tô lá, tô lá Gente, me ajuda O que é isso? Não, não Aconteceu Não, me ajuda Me ajuda Me ajuda Entra no buraco Entra no buraco Faz tu morrer junto Tem gente aqui no meu Tem gente no meu Vitão, vem cá Não acredito que eu ouvi isso Não acredito que eu soube isso Aí, não Tem um cara aqui comigo Ele não é arisco Ele é do bem Ah, eu vou morrer Que isso? Me deixou surdo, gente É bom abaixar os seus áudios Aí, gente Vitão, mãe Vitão, mãe Vem cá, vem cá Ah, não É, o Vinamo com medo Tem o Otaku Otaku Vinamo morreu Esse aqui é o Dex do inferno Vitão, a gente vai ter que honrar o editor Vai ser o único jeito Nossa, beleza Eu morri à toa em vão, né? Senta aqui, TNTs Tá todo mundo com TNT Tá todo mundo com TNT É de vão me sugerir Como um TNT? Como vai? Morram junto, morram junto Vitão, vem cá Vem cá Vem comigo Ui Passa pra esse cara aqui O que tá acontecendo? Loucura, loucura Vamos ficar junto Fica junto Fica junto Fica junto Vamos morrer Galera, é assim que se encerra O vídeo Galera, então é isso aí Se vocês curtirem esse vídeo aqui Então vem junto Vem junto Vamos morrer junto Galera, se vocês curtirem esse vídeo aqui Já vai deixando aquele joinha E favorito Que isso é muito importante O canal do Vitão e do Vinam E de outros parceiros Vai estar na descrição Gente E é isso, gente Vamos explodir junto É muita emoção, hein? Até mais Falou e fui! Tchau Tchau Obrigado.